Veja agora 10 famosos que morreram de Covid-19. O coronavírus chegou ao Brasil em 2020, assim como em muitos outros países. O primeiro caso foi confirmado no dia 26 de fevereiro, e poucos imaginavam o caos que seria, tanto no país como no mundo todo. Diversas vidas foram perdidas, entre elas, alguns nomes muito conhecidos e que vão deixar saudade. Sem dúvidas uma das mais tocantes mortes por Covid-19 no mundo dos famosos foi a de Paulo Gustavo. O comediante de 42 anos, pai de dois meninos, que deu vida à dona Hermínia, ficou internado de 13 de março até 4 de maio, dia de seu falecimento. Agnaldo Timóteo O cantor Agnaldo Timóteo morreu aos 84 anos após ter ficado internado por 18 dias. Os médicos acreditam que ele contraiu a doença no período entre a primeira e a segunda dose da vacina. O cantor teve fama nos anos 1960 graças às suas canções românticas. Ele também migrou para a carreira política como deputado federal e vereador em São Paulo e no Rio de Janeiro. A nossa eterna dona Benta, Nissete Bruno, morreu no dia 20 de dezembro de 2020. Sua morte gerou grande comoção, pois a atriz ficou quase um mês internada, e os fãs tinham grande esperança de que ela fosse sair dessa. Tarcísio Meira, o astro das novelas da TV Globo, foi sinônimo de sucesso, tendo começado sua carreira na emissora em 1967. O artista e sua esposa deram entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com Covid-19 em 6 de agosto, e no dia 12 o ator faleceu. A morte de Tarcísio gerou grande comoção, não só por se tratar de um grande nome da televisão brasileira, como também por ele ter tomado as duas doses da vacina, o que na época fez muitos questionarem a eficácia dos imunizantes. João Acaiabe, famoso por papéis como o Chico de Chiquititas e o Eterno Tio Barnabé no seriado Sítio do Picapa ao Amarelo, João Acaibe morreu por complicações da Covid-19 aos 76 anos. O artista lutou contra o vírus durante 15 dias, praticamente, ele testou positivo no dia 15 de março, dias antes de ser vacinado, e precisou ser internado e entubado. O artista faleceu no dia 1º de abril após sofrer duas paradas cardíacas. Kleber Oliveira, o cantor sertanejo Kleber Oliveira, da dupla Kleber e Cauã, foi um dos casos de Covid que gerou comoção, já que o artista de 37 anos morreu mesmo sem possuir nenhuma comorbidade que o categorizaria como grupo de risco. Ele faleceu em julho e estava entubado desde maio. Paulinho César Santos, o vocalista do Roupa Nova, Paulinho, morreu aos 68 anos, em dezembro de 2020. O artista estava internado no Hospital Copa Dor, na zona sul do Rio de Janeiro, fazendo tratamento para se recuperar de sequelas da Covid-19. Ele já não estava mais infectado pelo vírus, mas as sequelas trouxeram complicações no quadro de saúde do cantor. Edson Montenegro, o ator de Cidade de Deus, morreu aos 63 anos no dia 21 de março de 2021. Ele estava internado no Hospital Paulistano e havia positivado para a doença no dia 12 do mesmo mês. O Birani, o compositor e cantor do Fundo de Quintal, faleceu, aos 80 anos, em dezembro de 2020 após ter ficado internado mais de uma semana no Rio de Janeiro. Cantor Genival Lacerda, morreu com 89 anos por complicações da Covid-19, no Recife. O artista estava internado no Hospital da Unimed. Com carisma e irreverência, cantor foi um dos ícones do forró brasileiro. Nós lamentamos profundamente a morte destes ícones brasileiros.